Beleza rapaziada, tô gravando esse vídeo aí pra vocês, tava aguardando chegar o vídeo que foi gravado na Protea Auto Prime A gente tinha acabado de montar o caminhão, compramos carroceria, montamos o caminhão que era o caminhão do nosso sonho né, tanto a gente fez umas camisetas Paramos na casa do meu sogro, ficamos lá parados desde sábado e na manhã de terça-feira invadiram a casa do meu sogro né, aí fizeram a gente de refém e levaram o nosso caminhão Ah, era o caminhão do nosso sonho né, a gente desfez de um caminhão 3 quartos que a gente tinha, vendemos a casa que a gente tinha e era a única coisa né, a gente investiu tudo que a gente tinha nesse caminhão E de uma hora pra outra a gente acordou com essa triste notícia, eu realmente eu fiquei muito assustado e não tinha reação, não falava, já ela ela chorava muito, pedia pra eles não fazerem isso A gente contando a nossa história, por exemplo, como se ela estivesse tão desesperada querendo conversar com eles, eu pedindo pra ela ficar calma e eles mandando ela ficar quieta Ela pedindo por favor que eles não levassem o nosso caminhão né Naquele momento a gente tinha um pouco de tranquilidade em saber que graças a Deus, antes de tudo isso a gente procurou, a gente procurou a indicação, a cotação com a Protealto foi uma cotação muito boa Então naquele momento o que deixava a gente mais tranquilo era saber que a gente tinha proteção né É um prazer, é um prazer nosso estar te indenizando para que você compre o seu caminhão, seja o caminhão dos seus sonhos, que você venha voltar para o trecho o mais rápido possível Foi o Samuel lá de Santa Cacarena que fechou a proteção para vocês e ele falou muito bem de vocês, vocês são pessoas humildes, pessoas sérias, pessoas comprometidas com aquilo que faz Boa sorte para vocês, boa sorte para vocês no caminhão, tá, que esse caminhão vem estar conosco e se precisar da gente 24 horas por dia, 7 dias por semana estaremos aqui como sempre para atender vocês Para dar para vocês a melhor assistência do Brasil Quero dizer o Senhor, quero dizer o Senhor, que a obrigação minha da Protealto Prime é recuperar o valor do seu patrimônio Protealto Prime é a única coisa que ela visa, é o bem estar e a segurança do patrimônio do associado Esse respeito que nós adquirimos no mercado, o Senhor pode ter certeza, porque aqui é uma segunda casa do caminhão livre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como que foi o meu atendimento com eles, deixar aqui a minha opinião, a gente consegue ver que nos comentários são muito mais comentários negativos do que positivos, na questão da proteção veicular, e a minha opinião para vocês é que isso depende do que você combinou, do que você assinou, do que você aceitou, no meu caso, eu li, eu assinei, entendeu? Teve contrato ali, então eu acredito que está tudo certo, eles agiram certo comigo, usando o que eles tinham ali em base no regulamento, que seriam os 45 dias úteis para ele estar fazendo a sindicância, eles me explicaram que na situação que se encontra, que passa o Brasil hoje, não está fácil, então o que acontece, não é apenas o meu caminhão que foi roubado nesse mês, não é apenas o meu caminhão que tem que ser indenizado, eles tem que fazer reparo em caminhão, eles tem que pagar fontias em guincho, serviços prestados pela proteção veicular, então infelizmente eles não conseguiram, eles podem chegar sim a um associado, pagar a vista? Podem, dependendo do caixa que tiver associação, entendeu? Eles podem arrumar um caminhão que seja igual, no mesmo valor e tudo, que o caminhão ia ofertar para mim, assim, solucionando o meu problema? Podem, é o que está escrito ali no contrato da proteção veicular, é complicado, infelizmente isso é uma fatalidade, eu tinha seguro no outro caminhão 3 quartos amarelo, graças a Deus eu nunca usei, aí montei esse caminhão e infelizmente teve que usar em tão pouco tempo, e isso me prejudicou porque eu sonhava, eu tinha planos de começar a trabalhar, as coisas assim, caminhar, e virou um pouco essa bola de neve, mas que em todo caso não é culpa da protealto que eu estou vivendo, né, porque eu já tinha feito com eles pela indicação, pela pessoa do Samuel, é um cara bastante atencioso, manda uma mensagem, uma pessoa positiva, sem contar o valor. Tem que levar em consideração, hoje em dia é difícil a oportunidade do motorista mais novo, é difícil para fazer o seguro do motorista mais novo na seguradora, de banco, corretora, eles vão pedir o que? Eles querem saber para onde você vai viajar, se é estado de São Paulo, que carga você vai carregar, qual material, se o caminhão dorme dentro de empresa ou garagem, barracão, você tem que passar totalmente certo as informações para ele, para quê? Para que o seguro venha a ser um valor mais barato. Você não conseguindo colocar isso, eles analisam como o quê? Outros. Então isso fica indiferente, pode ser que você viaje no estado de São Paulo ou não, pode ser que o caminhão tenha lugar para dormir ou não, Então, é assim, para mim que estou começando agora, eu não sei responder isso, eu não sei o que eu vou carregar, eu não sei como que vai ser, até onde eu pesquisei, eles levam tudo isso em consideração no valor que vai ser ali feito, a cotação, o seguro, na questão do pagamento do seguro, até onde eu tinha pesquisado, antes de fazer com a Protealto, são no máximo 10 vezes sem juros, em débito em conta. Isso eu acredito seja dúvida de algumas pessoas, assim como é uma novidade para mim. Eu vou fazer um vídeo, eu vou explicar qual o valor de uma seguradora, em quantas vezes pode pagar, qual o valor que eles asseguram, para daí todo mundo ter uma base. Eu passei por um momento difícil, mas eu tenho que entender que hoje em dia é difícil, tem muitas, vamos dizer, talvez 50% dos caminhoneiros que não tem nem o seguro e nem a proteção veicular. E qual é o mais complicado? A hora que ele precisar e não ter nenhum tipo de indenização, não ter um cheque para receber, ter um atendimento, um guincho, é complicado. Então, quer dizer, para a gente é mais fácil você fazer algo que seja mais barato, talvez um pouquinho mais complicado, do que não fazer nada. Vou estar passando para vocês em vídeo. Hoje, eu posso dizer, a minha situação está um pouco mais complicada do que quando eu montei o 320, porque agora eu tenho que correr atrás de um caminhão. Se der certo eu fazer num seguro de banco, eu vou fazer. Se a minha melhor opção for fazer novamente uma cooperativa, eu vou contar com eles e vou fazer de novo, porque eu não tenho o que me queixar, não tem como. Que, infelizmente, a gente já viu pessoas que entrou em cooperativas que não são boas, que não pagam, que não indenizam as pessoas. E, graças a Deus, isso não foi o meu caso. Eu recebi, recebi em cheque, mas eu recebi, tem pessoas que não recebem. Quem quiser pegar o número, o número do Samuel está aí em todos os vídeos, eu continuo postando o número dele. Quem quiser fazer uma cotação sem compromisso, ver qual é o trabalho deles, se interessar para você que não tem nenhuma cobertura, você vai ver que é um valor que cabe no bolso. É um valor em 12 meses, que você vai pagar aí. Um valor bem menor, que é um seguro, que vai estar protegido. Vai ter uma indenização, se acaso vem acontecer isso com você, porque todos nós estamos sujeitos, todos nós podemos passar por isso. E quem tiver uma condição financeira melhor, quem já tiver uma idade acima do que é pedido ali pelo seguro, e o seguro ficar num valor bom, beleza, é mais seguro. Realmente é mais seguro. Você pode ser indenizado em menos data, você pode ser indenizado em débito em conta, valor à vista, tem todos esses benefícios. Eu fui conhecer a sede lá já, por minha opção, para eu já saber tudo certinho, como eu tinha feito e não conhecia ainda. Deu tudo certo, está dando tudo certo, graças a Deus, está se encaminhando às coisas. Quero deixar meu agradecimento ao Samuel, ao Jader, a todos lá que trabalham na Pro Teatro Prime, que me atenderam, me receberam super bem lá. E eu queria deixar meu agradecimento ao Felipe, que me mandou algumas camisetas aí também, da Cola Truc, DJP. Quero agradecer ele, o Lucas Estamparias, que tem me ajudado aí também. O Eduardo, da carroceria Zalmad, que sempre está ali, pô, sempre me dando uma força ali, conversando comigo, me dando uma dica, o Roger, do Posto de Mola Santos Pedito, a qual ali eu tinha algumas coisas para ser pago para eles, parcelado. Estão me ajudando todo o tempo aí, eu estou conseguindo ali arcar com aquilo que eu tinha combinado. A Trucão Autopeças, de Maringá, o Johnny, sem palavras, a pessoa que representa ali a Trucão, tem a agradecer eles. Então são coisas que eu tinha feito, que eu tinha que pagar, e eles estão me ajudando, facilitando para que eu consiga estar pagando e arcando com tudo combinado. A BF Acessório, que são parceiros que estão desde o começo comigo. No caso é a Trucão Autopeça, a BF Acessório, o William, ali de Londrina, né? São tudo parceiros aí que estão para somar, tem acessório, peças para caminhão, ótima qualidade, ótimos preços, entendeu, galera? É, os meus agradecimentos é a eles aí, que sempre têm me ajudado, a Deus pela oportunidade da gente estar voltando a correr atrás aí. Agradecer aos silos da SF Palets, onde eu estou fazendo o serviço, estou trabalhando com ele durante esse período aí, a qual eu estou pesquisando, estou correndo atrás de alguns caminhões. Com fé em Deus, logo, logo eu vou voltar, vou voltar a trabalhar, vou continuar, vou tentar comprar um caminhão à vista, eu vou tentar financiar, eu vou tentar a melhor forma para que eu volte a trabalhar, a trabalhar com a minha esposa, para que eu volte essa sensação de estar aprendendo, de estar começando, de estar amarrando, desamarrando o caminhão. É a minha vontade, eu não sonho em trabalhar no caminhão-truque, se Deus quiser, logo, logo eu vou estar na atividade novamente aí, e espero que todos possam estar acompanhando de novo aí, a gente trabalhando aí com o caminhão-truque. Em breve vai estar eu e minha esposa aí, não sei ainda com qual caminhão vou estar trabalhando, vai ter todos esses vídeos aí, votação de seguro, de proteção veicular. Em todo caso, não optem por ficar sem nenhuma segurança, sem ficar sem nenhuma proteção, empatada já estou, não parei de sonhar, não desisti, não desanimei, se Deus quiser. Vamos firme aí com foco, força e fé, e logo nós estamos na atividade de novo aí. Deus abençoe a todos, obrigado. Obrigado.